E separam para o grande lugar É Jesus, meu capitão, que avante os levará A relíquia dos queridos marcha e por luta Certa-te a vitória avançada Eu quero estar contigo onde a luta se trava No lance imprevisto, na frente me encontra Até que eu possa ter a glória Me alegramos a vitória Onde Deus vai me coroa Muito bem, essa daí é a primeira Eu quero estar contigo onde a luta se torna